O plano diabólico do Lázaro foi revelado e realmente, pessoal, é um plano extremamente diabólico e um plano nojento. Vocês vão entender o porquê aqui no vídeo de hoje. Antes de tudo, pessoal, eu queria pedir pra você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações, porque somente assim o YouTube entende que você tá engajado e te envia todos os próximos vídeos aqui do canal. Então, confiam, fiquem por dentro de todos os casos, desse caso do Lázaro, que mesmo após a morte dele, ainda está resultando em muitas coisas. Tem uma investigação em cima disso e em outros casos também que eu trago aqui no canal com exclusividade, sempre com a informação em primeira mão pra vocês, tá? Enfim, pessoal, e voltando pro caso Lázaro, como eu já disse pra vocês, tá havendo uma investigação ontem mesmo, não, no caso hoje, né? Hoje a esposa viúva do Lázaro e a ex dele prestaram um depoimento para esclarecerem algumas coisas sobre o fazendeiro, né? Porque, pra quem não sabe, a desconfiança muito grande é de que o Lázaro participava de uma organização criminosa que continha fazendeiros, políticos de Goiás e também, obviamente, os capangas. No caso, o Lázaro só seria um capanga dessa organização criminosa. Seria o cara que bota a mão na massa. Mas vamos ser sinceros, por dinheiro, quantas pessoas não botam a mão na massa, né? Então, assim, não adianta só matar o Lázaro e deixar a organização funcionando. É claro que matar o Lázaro, que é um psicopata e podia fazer mal pra muita gente, é um grande passo. Mas o que a polícia tem que descobrir agora é dar um passo maior pra ver quem eram os mandantes do Lázaro. E já descobriu um deles, que é esse daí, ó. O Elmi Caetano, o fazendeiro que foi preso, está preso no momento, e é réu nesse caso. A polícia procura provas pra incriminar esse sujeito cada dia a mais. Porque é óbvio, a justiça brasileira, não adianta você mostrar ali na cara da justiça que o cara é envolvido. Mas não, a justiça não quer saber. Ela quer que você prove até o fim. Tudo bem, mas se o cara ficasse pelo menos preso por bastante tempo, né? Aqui no Brasil é bem diferente a coisa, né, pessoal? Mas enfim, vamos para o plano do Lázaro, que agora a polícia descobriu, tá? E vale ressaltar, essa daqui é uma notícia exclusiva aqui do canal, hein? Por isso que essa notícia você não vai ver em nenhum outro lugar. Ou seja, estejam ligados aqui no canal pra ficarem por dentro de todas as notícias que eu trouxer aqui, inclusive as exclusivas. Enfim, pessoal, o plano diabólico do Lázaro era o seguinte, segundo o que a polícia está concluindo. Ele utilizava de figuras satânicas, é isso mesmo. E eu já mostrei aqui no canal pra vocês, né, rituais que o Lázaro supostamente fazia dentro de sua casa. Ali estava escrito satã, tinham ali algumas coisas pertencentes a rituais e tudo mais. Imagens do próprio demônio, né? Então, imagens pesadas mesmo que o Lázaro utilizava ali em supostos rituais. Porém, já foi revelado que o Lázaro é cristão, né? Era cristão, pelo menos, né? Na própria cadeia, quando ele foi preso a primeira vez, ele pregava a palavra. Ele sempre falava de Jesus Cristo. E também teve uma vítima que revelou que conseguiu fugir só falando de Deus para o Lázaro. Ou seja, por mais que ele fosse um psicopata, ele acreditava em Deus e ele não era satânico, né, como a polícia achava. Então, o plano diabólico do Lázaro foi revelado. Porque tendo todas as informações, o Lázaro é cristão, tinha um monte de imagem do Satã ali. Tendo todas as informações, o que nós chegamos à conclusão? De que o Lázaro sabia que em algum momento ele ia ser pego. Ele sabia disso. Ou ele estava lá simplesmente para morrer mesmo. Ele decidiu dar a vida pela organização criminosa, algo do tipo. E aí, ele utilizou dessa figura do Satã, do satanismo em geral, para que a polícia acreditasse que o Lázaro fazia aquilo somente por satanismo. E não ir investigar a origem de tudo aquilo. Então, o plano diabólico do Lázaro era esse. Jogar toda a culpa no satanismo. Ah, eu faço isso porque eu estou obedecendo ao Satã e tudo mais. Só que isso iria ofuscar quem realmente estava mandando nos crimes dele. Que eram fazendeiros e políticos. Inclusive, a chacina na família Vidal era porque a família devia para o fazendeiro Micaetano, que agora está preso. E aí, o Lázaro foi o responsável por ir lá e cobrar essa família. E cobrou como armado, né. E logo matou a família, abusou da mulher. Então, ele decidiu fazer a farra ali e ele sabia que ia causar toda essa repercussão, toda essa perseguição em torno dele, né. Então, ele decidiu ir até o fim ali e dar a vida pela facção criminosa mesmo. Só que ele utilizava dessas imagens do Satã e tudo mais, porque ele sabia que em algum momento iria ser preso. E esse suposto satanismo dele, que ele deixou implantado ali na própria casa dele, porque ele sabia que a polícia iria encontrar aquelas imagens, seria somente para enganar a polícia. Ele não era satanista coisa nenhuma. Aquilo ali foi para enganar a polícia, para ofuscar quem realmente estava por trás. Vejam só como funcionava, como funcionava, né. A cabeça desse canalha. Comentem aí suas opiniões, pessoal, que eu quero muito saber. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Marqueado Oficial, para o lado se publicou algo que eu não posto aqui uma notícia a mais. E não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever e tocar na sineta. Até a próxima, meus amigos, e tchau.